Eu e Kiabo vimos que o petróleo está a 76 dólares. Mas e daí? E você? Quanto você vale? Quanto vale o seu destino? Qual é a tua sorte? Será que você é só mais um? Ou será que vocês, unidos, podem somar algo de significativo? Será que a leitura de dados tem um futuro no Brasil? Será que eu trago a pessoa amada em seis dias? Será que tirar seis é bom? Hein? Tchau, tchau.